Bom dia galera, nesse vídeo eu vou, para fechar o assunto de esquerda e direita, eu vou falar o que é esquerda e o que é direita hoje, enfocando também o elemento clássico da esquerda. Esse tema, esquerda e direita, ele surge no período revolucionário francês, em que membros dos estados se reuniram e o terceiro estado não aceitava a votação tradicional, que garantiria o poder da nobreza francesa. E nesse sentido, as pessoas que defendiam o poder vigente é a direita, sentaram a direita do parlamento. E quem defendia uma melhor mobilização social, uma transformação da sociedade, através da promulgação dos direitos humanos, que sim, foi algo positivo, porque graças aos direitos humanos, bem ou mal, todos têm direito à educação. Se não tivesse tido direitos humanos, só o filho do rico teria direito à educação. Que pense, em nível de Brasil, só o filho do rico tem direito à educação de qualidade. Mas, entretanto, se não tivesse tido a Revolução Francesa, o filho do pobre não teria, em nível de Brasil, não teria tido nem o direito a essa educação, que é a realidade brasileira, que alguns estudos a comparam com o sistema carcerário francês. Agravado com esse modelo arcaico de positivismo histórico de Auguste Comte, francês, que nenhum país utiliza mais, porque as pessoas acham que a ordem é a organização. Mas, eu penso o seguinte, organização do quê? É a organização de quem está no poder econômico, para proteção, para não deixar ninguém ou poucos acenderem socialmente, que é o progresso da ordem, não é o progresso da nação, é o progresso da elite econômica, didaticamente falando. Portanto, galera, em nível de atualidade, com a queda do Muro de Berlim e da União Soviética, o que é esquerda e o que é direita hoje em dia? Pode ser caracterizado da mesma forma e com elementos a mais. Por exemplo, a direita, ela prioriza o econômico, que é a grande falha da direita, por quê? Não adianta a economia e as mil maravilhas e poucos usufruirem do crescimento econômico. É igual, por exemplo, a realidade na propaganda. Falam que o Brasil está tendo, não está tendo infração, mas não explica por quê. O pobre não está tendo dinheiro para comprar, as pessoas mais pobres, até mesmo da classe média, não está tendo dinheiro para comprar, não tendo dinheiro para comprar, não está tendo comércio consecutivamente. Não tem infração, porque não está tendo, teoricamente, porque as coisas estão subindo, tipo, a gasolina, o gás de cozinha, em esse sentido, galera. Portanto, o econômico, o social tem que ser priorizado, elementos como uma educação de qualidade, saúde pública de qualidade, segurança pública de qualidade, por quê? Tendo garantido uma educação de qualidade, a pessoa vai ter melhores empregos, que vão ajudar o país a crescer de forma sustentável, não é como é atualmente no Brasil. É lógico que tem que ser gasto, gasto com inteligência, ou seja, gastar com, por exemplo, é necessário esses programas a curto prazo de transferência de renda? Bolsa Família, sim, mas como algo paliativo, até que a pessoa encontre um bom emprego, o adulto encontre um bom emprego, para que eles não precisem de mais daquela ajuda financeira toda a vida. Aí, se tornaria um sistema sustentável, porque, enquanto a pessoa estivesse desempregada, ela teria um prazo para arrumar um emprego. Arrumou um emprego e ela seria obrigada a se desfazer do auxílio assistencial do governo. Como complemento, que seria um complemento da renda da pessoa. E, com relação às leis trabalhistas, essa reforma foi um atraso de 100 anos. Por quê? O que é público inotório, que é o que mais pesa nas leis trabalhistas, são os encargos trabalhistas. Por que esses senhores não fizeram o seguinte? Não reuniram todos os seus direitos trabalhistas em uma única tarifa, taxada sobre 10% a mais do salário do empregado, contribuiria para o patrão e para o empregado também, porque o empregado não perderia os direitos e o patrão conseguiria adequar e ganhar mais. E, desde que essas medidas servissem para melhorar o salário do trabalhador. Porque, se o trabalhador ganha mais, ele é mais valorizado, ele vai trabalhar melhor para a empresa. Diferente do que a maioria pensa, é isso galera, é isso que vocês querem direita hoje. Espero que todos gostem, dê o joinha, dê o joinha, compartilhe esse vídeo nas redes sociais. Espero que o YouTube não desmonetize, porque é um tema que eu vim falar didaticamente. E comente aí, dê o joinha, dê o joinha. Verifique se você está inscrito no meu canal ainda, porque o YouTube vem desinscrevendo pessoas sem as mesas se inscrever no meu canal. E falou galera.